Mas pra mim o mais importante, assim, o fator determinante pra aprender o holandês foi minha carreira. Porque eu sou formada em jornalismo, trabalhava como jornalista no Brasil, vim pra cá, tinha um emprego super legal no Brasil, e vim pra cá com a ideia de quero voltar a trabalhar com isso. E aí eu comecei a buscar emprego na minha área e eu ouvia sempre, nossa, seu currículo é legal, mas você não fala holandês. Então pra mim foi o gatilho, sei lá, foi, na verdade foi um empurrãozinho, né, que eu levei pra aprender o holandês. E assim, pensava, gente, eu vou ter que falar melhor que os caras, entendeu? Se eu quiser trabalhar ou como jornalista ou voltar pra comunicação, eu vou ter que ensinar o holandês pra eles. Então pra mim foi o que me ajudou muito a aprender o idioma, porque eu tinha muito essa meta bem clara, bem visível pra mim.